Mudanças no pagamento do IPVA este ano. Quem optar pelo parcelamento terá que fazer isso três meses antes do vencimento do imposto, conforme o final da placa. Quem pagar à vista tem desconto. As placas com finais 1, 2 e 3 ganharam uma esticada no prazo para o pagamento do IPVA. Agora vai até 31 de março. Detalhe, quem pagar em janeiro à vista terá um desconto de 10%. Para fevereiro, o desconto é de 5%. Em março, o valor integral. O detalhe que os donos de veículos devem estar atentos é em relação ao parcelamento. Para parcelar o IPVA de carros com placas de finais 1, 2 e 3, é preciso pagar a primeira ainda no fim deste mês. E assim sucessivamente para que a terceira seja na data limite, 31 de março. A regra é a mesma para os demais. Pagamento parcelado somente antecipado. Por exemplo, as placas final 5, que vai vencer realmente no dia 30 do 5. Pagando o IPVA parcelado seria o que? Março, abril e maio no mês de licenciamento. A coordenadora de registro de veículos explica que a medida tomada em outubro do ano passado é para acabar com a inadimplência, que gira em torno de 41% da frota na capital. Usuários que pagavam a primeira parcela do IPVA, né, então emitiam o licenciamento e a maioria esquecia. A maioria dos donos de veículos não está ainda informado da mudança e teve quem não aprovou. Eu não concordo, certo? Eu acho que é uma medida injusta e se há inadimplência, o governo tomou outras medidas para conter, certo? E mesmo porque no ano seguinte cada proprietário vai estar lá para renovar. Aí ele paga a multa, ele paga todos os direitos de atraso. Alex acabou de pagar o IPVA e as taxas do carro dele com placa final 1 preferiu a vista. Eu preferi pagar a vista do que fazer o parcelamento porque eu ficava logo livre e o parcelamento não dá uma possibilidade de você parcelar no momento do final da placa, né, tem que parcelar antes, aí eu achei melhor pagar a vista. Outra surpresa deste ano é o reajuste de 5,49% no licenciamento anual, que passou de R$ 93,73 para R$ 98,14.